Quanto mais estudo, menos certezas tenho. Mas estou cercado de gente que sabe tudo e apresenta seus argumentos com uma veemência assustadora. Eu peço licença para resumir aqui um pouco do que sei. Analistas e especialistas geralmente erram em suas previsões. Nassim Taleb e Thomas Sowell já explicaram o porquê. Não há penalidade para o especialista cujas previsões estavam erradas. Controle de preços é uma medida inútil. Quando o Estado controla o preço de um produto que tem muita procura, o produto some das prateleiras e passa a ser vendido no mercado negro. Nenhum Estado controla o mercado negro. Demonizar, atacar e perseguir os empresários que pagam impostos e geram empregos é uma estratégia suicida. E também uma das primeiras a serem adotadas em tempo de crise pela esquerda, por políticos populistas, por escroques e picaretas. A crise é mundial. E a despeito da exploração política e ideológica, acontece de forma similar em todos os países. Lockdown não é uma exclusividade brasileira. A situação dos Estados Unidos é muito parecida com a nossa, inclusive na dinâmica entre governo federal e os estados. Não existe consenso quanto à melhor estratégia de ação, nem no Brasil, nem lá fora. Metade das pessoas acha que tudo deveria ser fechado até o perigo passar. A outra metade acha que devemos voltar à vida normal imediatamente. A iniciativa privada tem medo da recessão. Os médicos alertam para o colapso do sistema de saúde. A grande mídia só desinforma e apavora. A liberdade individual é fundamental e precisa sempre ser preservada. Quem troca liberdade por segurança acaba sem as duas coisas. O dinheiro do governo vem dos nossos bolsos. A única fonte de renda do governo são os nossos impostos. Se todos perderem seu emprego e se todas as empresas falirem, o governo vai à falência também. Nenhum governo consegue sustentar uma população inteira porque é a população que sustenta o governo. A única forma do Estado ajudar a sociedade a atravessar a crise sem comprometer o futuro é através de um corte substancial das despesas dos três poderes, direcionando os recursos aos que foram afetados pela pandemia. Mas não se ouve falar nada sobre isso. Não deixe nada sobre isso. Não deixe nada sobre isso. Obrigado.